Fala Dunha, Guilherme Brito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo ao canal, pra você que ainda não acompanha, já clica naquele botãozinho de se inscrever, deixa aquele like maroto e no comentário eu quero as suas sugestões para os próximos vídeos. Tudo que for possível eu vou tentar trazer aqui pro canal pra agradar todo mundo. Qual é o tema da review de hoje? Roche Licks Ball Ever. Já gravei um vídeo sobre a Licks Ball, agora vou trazer o outro que é o Ever. Fiz várias análises, vários testes e cheguei à conclusão de que entre todos os rochas que eu tenho, atualmente esse é o meu preferido. Quer saber o porquê? Então acompanha o vídeo até o final e não vamos esquecer, se você faz parte do mundo do Narguiri, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Vamos começar primeiro mostrando o Roche Licks Ball. Como vocês podem ver, é um Roche todo detalhado, traz uma estética sensacional no meu ponto de vista. Tem um detalhezinho dourado, o nome da marca Licks Ball, de uma forma que combina com o dourado e o preto. E vamos agora mostrar primeiro o Hot Pack para eu mostrar os detalhes por detalhes desse Roche. Tchau! 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 Como vocês estão vendo aí no Hot Pack, estou usando General Ruka, Ruka Foil, patrocinador oficial do canal, Roche Licks Ball e Essência Duas Maçãs. Por quê? Estou usando o meu setup Majula, se você ainda não conhece o Majula, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal que tem uma review top sobre ele. Mas vamos parar de enrolação e vamos apresentar os detalhes do Roche. Vamos lá! Licks Ball, qual o material do Roche? Porcelana. Qual a vantagem de ter um Roche de porcelana? Ele não impregna sabor. Então eu posso fumar 500 essências e todas eu vou sentir somente o sabor da essência. Não vai ser aquela coisa que você vai sentir, vai fumar laranja, vai lembrar da menta e do cupuaçu que você fumou há um ano atrás. Não! Você vai fumar sempre com o sabor da essência em si. Tá! Quais são os outros lados positivos? Ele não tem um fluxo tão largo. Ele não é tão largo, na verdade. Então, torna o fluxo um pouquinho mais restrito. Mas, para compensar isso, a Licks Ruka fez o quê? Quatro rasgos no pino central, que faz com que o calor e o fluxo acabe se tornando um pouco mais flexível. Ele é um Roche consideravelmente fundo, não tem uma cuba tão larga e o tamanho dele é adequado para tanto narguile pequeno quanto narguile grande. Então, independente do seu setup, você vai conseguir se adequar bem a esse Roche. Tá! E por que, Gui, que atualmente esse é um dos seus Roches preferidos? Primeiro de tudo, é porque ele não vai uma quantidade tão grande de essência. Vai o padrãozinho ali, vamos colocar umas 10 gramas. E ele não tem um contato direto com a essência quando você estica o alumínio, fazendo com que você seja obrigado a cozinhar a essência. No meu ponto de vista aqui, acho fundamental esse cozimento, ao invés do queimaço, para não pegar na garganta o gosto de queimado. Vem um gosto forte, mas não é o gosto de queimado, é o gosto da essência. Eu acho que proporciona a qualquer pessoa que sabe ou não sabe montar uma experiência bacana, porque dificilmente você vai errar a mão nesse Roche. Então, economia de essência, cozimento, uma sessão muito duradoura, porque você não está queimando, então provavelmente você vai parar de fumar ou quando a essência secar por completo, ou seja, quando ela chegar no limite dela de calor, ou quando os carvões apagarem, dependendo da essência que você estiver usando. Então, por isso, no meu ponto de vista, é o Roche perfeito. O que mais a Vicks Ball tem a oferecer? Uma pintura à prova de bala. Fiz o teste mais uma vez, peguei a faca e risquei o Roche, e realmente, a pintura não arranha. Então, é um Roche que você vai ter por um bom tempo, com esse mesmo design, sem ele se danificar, a não ser que você seja muito inteligente e quebre o Roche. Tá, Geek? E esse Roche tem pontos negativos? Olha, o outro eu falei que tinha um ponto negativo, que era referente à esticagem do alumínio, e sobre você pegar ele de quente e levar diretamente para a água e trinca. O Renan falou que isso não acontecia, eu realmente fiz o teste, tá? Ele não trinca. Você pode pegar ele quente, pode colocar aí embaixo da água, que ele não trinca porque ele é porcelana e não cerâmica. Então, esse ponto negativo foi extinto. Em relação à esticagem do alumínio, também foi extinto porque é muito prático de esticar o alumínio, para quem sabe e para quem não sabe. E um ponto negativo, que talvez eu considere, seja as pontas que elas são um pouco finas, a borda do Roche. Sela muito bem, por ela ser fina, só que se você não tiver usando um alumínio bom, você provavelmente vai rasgar o seu alumínio com um pouco mais de facilidade. Não, é o meu caso, porque eu uso o General Ruka 45 micras, um alumínio super resistente, não tão maleável e que encaixa perfeitamente no Roche. Acho que eu nunca nem dei nota para alguma coisa aqui no canal, porque isso eu acho que é muito relevante, até porque varia muito de gosto. Mas se eu fosse avaliar esse Roche, na minha opinião seria um 10, porque eu não consigo imaginar um Roche melhor do que esse. É, porque para mim é tudo adequado. O tamanho do Roche, o tamanho da cuba, a profundidade, o fluxo, a pintura, a estética. Então, no meu ponto de vista, esse é o Roche que eu daria 10. Queria agradecer mais uma vez ao Renan Ribeiro e aos outros responsáveis pela Lixbol que me mandaram para eu poder avaliar. E nas minhas considerações finais, eu acho que é isso. Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. E para quem tiver interesse no Roche, ou lojista, ou consumidor final, ou distribuidor, pode entrar em contato com o Renan Ribeiro, que o contato dele vai estar aqui na descrição. Então o vídeo de hoje fica por aqui. E lembra, deixa o seu like e o seu comentário para os próximos vídeos. Vamos que vamos, família Dunia!